Eu já tô vendo, várias novinhas descendo, eu já tô vendo Várias novinhas descendo, vai descendo, vai descendo Vai descendo, vai descendo, vai descendo E eu já tô vendo Aí ó, é esse solinho que eu tô falando Fica na cabeça Hoje eu vou chegar chegando, melhor ir se preparando Fala pro dono do mar, é pra ele não se atrasar Som de buzina, carro com cortina Certeza que hoje tem, ninguém aqui é de ninguém O mundo gira, depois da tequila Flora o som do carro, ae, que hoje é bom pra cá descer Eu já tô vendo, várias novinhas descendo Eu já tô vendo, várias novinhas descendo, vai descendo, vai descendo Vai descendo, vai descendo E eu já tô vendo, várias novinhas descendo Eu já tô vendo, várias novinhas descendo Vai descendo, vai descendo, vai descendo Mãe Vai descendo, vai descendo Hoje eu vou chegar chegando, melhor ir se preparando Falar pro dono do bar, é pra ele não se atrasar Som de buzina, carro com cortina Certeza que hoje tem, ninguém aqui é de ninguém O mundo gira depois da tequila Dora o som do carro, aê, que hoje é bom pra descer Eu já tô vendo, várias ovinhas descendo Que é isso galera? Várias ovinhas descendo Vai descendo, vai descendo mãe Vai descendo, vai descendo E eu já tô vendo E eu já tô vendo Várias ovinhas descendo, vai descendo, vai descendo Vai nas ovinhas descendo Vai descendo, vai descendo Vai descendo É Vem com o gigante Chega gente Chega gente Hoje eu vou chegar chegando, melhor ir se preparando Falar pro dono do bar, é pra ele não se atrasar É muito bom